Cara, e do animal espiritual Fiquei curioso Animal do poder Todo mundo tem um animal do poder Como que chama aquele filme? A bruxa De ouro Todo mundo tem os animais do poder É um animal Que ele É uma grande conversa isso daí Então esse no seu caso específico É o animal que sabe andar no mundo espiritual Você não sabe andar lá Tanto é que você não sabia nem qual você ia Ele sabe Mas todo mundo tem um Todo mundo tem um Tem o que tu precisa Eu vou falar uma coisa muito complicada Que Não, tem o que tem Equaciona, ele é equalizado com a sua frequência Tá Ele tem um a ver com você Não é que você vai qualquer um Só que em contradizendo isso que eu estou falando Uma vez, a gente estuda Xamanismo, animal do poder Aí tem os animais auxiliares São quatro animais Os totem, né? Depois tem mais quatro Enfim, como as quatro direções Também tem as direções auxiliares É uma... Caralho, é super complexo É complexo Só o universo Só Natureza Natureza é super complexo Na Ayahuasca Você escuta umas coisas assim Deve uma amiga minha uma vez Primeira vez que ela consagrou Ela falou Olha o tamanho da coisa Ela falou Nossa Eu de repente estava num lugar E... E... E como que ela falou? Que a folha era gigante E eu vi os átomos As moléculas As fibras da folha Onde eu estava Na floresta e tal Aí eu olhei pra cara dela E falei assim Aquelas caras de xaman Que eu brinco É... Falei, meu Não era a folha que era gigante Era você que estava pequenininho Ela olhou pra minha cara Nossa, é verdade Por quê? Porque como você vai pra frente E pra trás Você não tem tamanho Você tá entendendo? Sim Então na força Você pode fazer isso Na força Você fica pequenininho Você vê aquele livro Do Gulliver É o ego dele Que ficava gigante Que ficava pequenininho Não é? Tem tudo ali Você tem o País das Maravilhas São todos... Analogias assim Tem que pegar mais Pega lá pra... Pega mais água Você entendeu? Então o animal do poder Meu Essa semana vai ter ritual Tô meio apertado Mas vamos marcar Semana que vem Uma noite que você tá legal A gente faz vídeo E a galera A galera faz Tem como a galera Fazer em casa Alguma coisa pra descobrir O seu animal do poder É útil Saber disso É bom Porque no caso Por isso que eu falei De chamar pro meu lado Tem outras formas De você Se sentir seguro O animal do poder Ele vai te fazer Te sentir seguro Ele é um guia De certa forma Não é só um guia Desculpa eu falar rápido Não tem problema É que eu me empolgo Não é só um guia É uma energia Então vamos falar de energia Qual que é a energia do leão? Liderança Sei lá De certa forma Força Ele é o corpo de cadeia Ele que cuida da família Ele que tem um monte de coisa Forte Ele é imbatível O leão Ele é imbatível sim Tu já viu na internet Um leão tomando um pau Só dos búfalos Mas só pra desmoralizar Porque o leão Depois de uma certa idade Ele não tem medo de nada De nenhum nada Ele vai pra cima mesmo Mas é até Uma maturidade aí E Qual que é o da formiga? O trabalho É a sociedade Sabe? É o saber O seu lugar ali E tal E aí vai Então o caso animal A jiboia São seres Que tem qualidades energéticas Qual que é a sua qualidade? É falar Qual que é a minha qualidade? É falar Então hoje Não está prestando Por causa disso Sabe? Você olhar pros animais Com as características deles Eu estou abrindo só a tua cabeça Eu não estou viajando muito O beija-flor O beija-flor Ele tem Muito respeitado Na floresta Inclusive Ele tem os músculos Mais poderosos Do universo Do planeta Toda uma precisão Uma sutileza A força Ele tem que ter muita força Pra fazer aquele movimento Saca? Que é o único que faz O que ele faz Bate asas Sei lá quantas mil vezes Por segundo É força aquilo Entendeu? Então você Caiu alguma coisa Na minha pedra É calmo Acho que é o fio É o fio Não Você quer um bicho Na floresta A gente entra Né? Numa energia Entendeu? Então Qual que é o bicho Que você tem É que tem que fazer A vivência Mas qual bicho Que você tem Afinidade energética Então Esses bichos Por exemplo Se você está Com muita preguiça Você chama Que bicho Pra te ajudar Energeticamente Entendi Se você está Precisando de força física Chama o urso Eu venho fazendo essas coisas Está muito cansado Sabe? Você tem que fazer as coisas Meio mole Opa Não é a rapidez Do beija-flor Você viaja Nas ideias Mas você chama A energia mesmo Porque a partir do momento Que você aprende o caminho Você não precisa mais Do tambor Entendi Saca? Você tem a consciência Essa palavra é foda Ninguém tem consciência Da consciência Entre aspas Né? Mas ele é muito O índio fala muito Essa palavra Ciência E consciência Por incrível que pareça Eu tenho ciência Da música Do rezo Ciência da água Meu É muito grande Isso daí A visão deles É enorme Da água Estão com dor de cabeça Ah eu tenho ciência Vai lá Faz assim Da tua mão Puf A mão de cabeça Foi embora E aí Como? E isso a gente Tá pegando só O conhecimento Aqui Vamos supor Dos povos indígenas Que é um conhecimento Profundo Absurdo E a gente ainda tem Do outro lado do mundo A cultura Ocidental Oriental Oriental Que os caras Têm um conhecimento Muito foda Nesse sentido também De energia De meditação De acupuntura De semente De acupuntura É muito foda É muito foda Que é energia Gostou desse corte? Deixa o like Inscreva-se no canal Tamo junto E aí Tchau